Eu solto as duas suspensões, você tem uma bike de Downhill pra descer. Tudo que existe e melhor tem aqui, canote síncron de carbono, se limbe ao carro com trilho de titano. O grupo, como eu disse, galera, é o XX1 Axe eletrônico, sem fio. Então, pé de vela XX1 Gold, corrente Gold, tá? Então, uma bike top, freio, level TLM Carbon, modelo mais top de linha. Uma bike dessa hoje, zero, galera, tá R$ 109 mil na sua versão 2022, tá? Que já vem com choque interno. Mas é o seguinte, se vocês pegarem pra comparar no mercado, não precisa de comprar essa bike nossa, não. Mas só faça uma comparação pra vocês decidirem. Essa bike, pra vender hoje, galera, pra torrar hoje, a gente vai fazê-la por R$ 51 mil e 900, R$ 51 mil e 900, tá? Aí vocês entram no site da Cannondale, da Trek, da Specialized e da própria Scott. Vê com esse valor de R$ 51 mil e 900, vocês vão comprar uma bicicleta que chegue perto dessa. Ah, mas a gente tá comprando uma nova. Mas essa é zero, galera, a bicicleta não tem marca, não rodou nada. Então, assim, com esse valor, vocês vão comprar somente o bike intermediário dessas outras marcas. E aqui vocês estão comprando a mais top de todas por R$ 51 mil e 900 reais. Tá muito, muito barato mesmo. É pra vender hoje. Então, quem sonha em ter uma das melhores bicicletas do mundo, a hora é agora. Oportunidade única aqui na Special Bike Shop, tá bom? Grande abraço. Lembrando...